Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Evelyn Viajante Estamos chegando agora aqui no Joel, no restaurante do Joel, aqui na BR-319 Beleza? Pra quem não sabe, Joel é um morador aqui da BR-319 Que tem canal aqui no Youtube também e o nome do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo Beleza? Aí vocês vão lá, deixe seu like, deixe seu comentário no canal dele, nos vídeos dele Beleza? E se inscreva também E por aqui, aqui no meu vídeo também, eu peço a todos que deixem o like, deixem o comentário Beleza? E é isso E aqui pessoal, como vocês podem ver, essa ponte aqui está precária, hein? Outra ponte muito perigosa aqui na BR-319 Por isso pessoal, nós não recomendamos andar à noite e nem andar em alta velocidade, né? Por causa dessas pontes, beleza? Mas é isso Boa viagem a quem está vindo a BR-319 E é isso aí, deixe seu like, deixe seu comentário Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal da Evelyn Viajante E eu também gostaria de pedir a todos que contribuam com o canal Evelyn Viajante Através do Pix, usando qualquer valor que vocês quiserem mandar aí pra mim Pra estar me ajudando aqui no canal E nessa viagem, né? Ok? E é isso Para mais informações é só entrar em contato pelo WhatsApp Que também está aí na descrição do vídeo Ok? Ok? Pessoal, está vindo aí uns carretão Tem que desluminar E aí E aí Já passei com a gente carreta hoje. A CIDADE NO BRASIL Hihihi Vou ficar um pouco longe galera, porque Está vindo aqui para a BR399, colocar um pulmão aqui para almoçar, aqui não vejo que está o restaurante da Dona Maria, restaurante e lanchonete, né, lanchonete e restaurante todo mundo, mas eu sabia que vamos lá rapidão e vamos voltar para o lugar. E aí pessoal, chegamos agora aqui no restaurante da Dona Maria, restaurante fogão a lenha, vamos estar parando para fazer, para almoçar, ok, depois vamos seguir viagem de novo rumo a Porto Velho. Ok, é isso aí, eu peço a todos que deixem um like, deixem um comentário, se não é inscrito se inscreva e compartilhe bastante nos grupos de WhatsApp, ok, é isso aí, até mais. E aí 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 Fala pessoal, chegamos agora aqui em realidade. É, damos aquela parada lá na Dona Maria, no restaurante fogão a lenha, mas acabamos não almoçando lá. A gente só parou lá rápido para falar com ela rapidinho e viemos almoçar aqui em realidade, no restaurante Bom Sabor, ok? Aqui ó Ali ó Restaurante com sabor É exatamente uma e cinquenta e oito, é doze e cinquenta e oito, beleza? Aí é isso Daqui a pouco vamos pegar a estrada de novo para ir para Porto Velho Aí eu vou tá, vou tá Vou tá filmando tudo para vocês, beleza? Aqui já é o Silva Aqui é cheio de poeira E agora vamos lá É isso aí pessoal Já almoçamos Já abastecemos a moto E agora estamos indo rumo a Porto Velho, beleza? É, se você ainda não deixou o like, deixa o like, deixa o comentário Se não é inscrito, se inscreva, beleza? É isso aí Ainda estamos aqui em realidade Ali é o posto O posto de gasolina E é isso, almoçamos lá no restaurante Bom Sabor, beleza? É isso aí É isso aí Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Vamos para Porto Velho Vamos para Porto Velho Aqui é o Trivo, né? Vamos pegar agora a BR-200 e tudo para acabar a palavra, ó Aqui é um hiiko Aqui vai para Porto Velho Aí a gente pega a artídula da BR-230 Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.